E aí galera, tudo bem? Mais um Fleuma, mais uma semana e você está a Fulgazão, depois da prova da UERJ, tem que ficar, afinal Fulgazão é um sujeito brincalhão, sujeito trouxista, sujeito que conta muitas vantagens, que pra fazer a graça da galera, faça muita graça, aproveite, afinal só estamos no começo do ano. Um abraço pra vocês, até o próximo Fleuma.